de cartão de crédito. Eu apresentei à Presidência da República, ao senhor presidente, em 29 de abril passado, uma proposta de um decreto que acabaria com esta farra. Entreguei pessoalmente ao presidente, ele no mesmo momento fez questão de entregar ao ministro Guido Mantega, que é o ministro da Fazenda, na verdade apenas necessita que o governo federal conceitue as administradoras de cartão de crédito como instituições financeiras. Elas hoje vivem à mercê das suas próprias vontades. Elas não são tuteladas, não são operacionalizadas, não são fiscalizadas pelo Banco Central, que não tem poderes para isso. Então bastaria apenas haver essa decisão de governo. E aqui trago, senhor presidente, a exposição de motivos que fiz ao caminhar esse projeto. A indústria de cartões de crédito e de débito vem crescendo de forma exponencial no Brasil e no mundo, na esteira de inovações tecnológicas que tornaram cada vez mais baratos e práticos os pagamentos por meio eletrônico. No Brasil, verificou-se um crescimento médio de 25% nos últimos anos, com as transações superando o valor equivalente a 10% do PIB. Não obstante a importância dos cartões, que ao mesmo tempo constituem, pelo meio de pagamento, instrumento de crédito, o Banco Central do Brasil tem atuado de forma limitada e, em alguns casos, não tem atuado na autorização para funcionamento, fiscalização e regulamentação deste mercado. Embora existam dispositivos legais que amparem tal atuação, a autoridade monetária se vê tolhida pela falta de regulamentação específica que lhe defina o escopo de sua atuação e que insira tal competência administrativa nas atribuições da instituição, Banco Central. O objetivo do presente decreto presidencial é, justamente, definir os limites e possibilidades do poder de autorização, fiscalização e regulamentação do Banco Central sobre a indústria de cartões de crédito, quando esta executar operações de serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras, conforme estabelecido pelo artigo 18 da Lei de nº 4.595, de 1964, ou, quando tal indústria atuar nas concessões de crédito nos termos do artigo 10, no inciso 6 da mesma lei, ou, ainda, quando afetar, direta ou indiretamente, os mercados financeiros e de capitais nos termos do artigo 11, inciso 7 daquela lei. Considerando desnecessárias submeter a indústria de cartões de crédito a todos os regulamentos e exigências impostos às instituições financeiras, o presente decreto abre a possibilidade do Banco Central restringir seus critérios de autorização de funcionamento, fiscalização e regulamentação àqueles pontos necessários à promoção da competição e do funcionamento saudável do mercado. Esta foi, na verdade, a exposição de motivos que eu apresentei ao Presidente da República quando da proposta de sugestão de um decreto que sanaria esse problema. O decreto está respaldado no inciso 6 do artigo 84 da linha da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no artigo 10º, inciso 6 do artigo 11º, inciso 7, e no artigo 18º, todos da lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, como falei há poucos minutos, que tratam de instituições financeiras, mercado de crédito, mercados financeiros e de capitais.